Como posso ser feliz em minha vida Se não tenho ao meu lado quem adoro Desesperado passo os dias nervoso Durante a noite toda hora acordo e choro Ela partiu e esqueceu no nosso quarto Um retrato e um vidro de perfume Em pensamento eu a vejo em outros braços E quase morro de saudade e de ciúme É muito triste ficar sozinho Sem seu carinho Posso até morrer A noite fria me traz desgosto Falta seu corpo pra me aquecer Como posso ser feliz em minha vida Se não tenho ao meu lado quem adoro Desesperado passo os dias nervoso Durante a noite toda hora acordo e choro Ela partiu e esqueceu no nosso quarto Um retrato e um vidro de perfume Em pensamento eu a vejo em outros braços E quase morro de saudade e de ciúme É muito triste ficar sozinho Sem seu carinho Posso até morrer A noite fria me traz desgosto Falta seu corpo pra me aquecer É muito triste É muito triste ficar sozinho É muito triste ficar sozinho